Vamos ver o que vamos colocar aqui dentro. Eu vou colocar essa toquinha. Eu vou colocar uma outra toquinha, que é esta aqui também. Deixa eu ver se essa toquinha vai bem. CrazyBull.com.br é a loja oficial do Richard. Uma loja selvagem. Olá, olá, bem-vindos à Casa dos Bichos. E olha como está ficando tudo bonito. Olha, olha os nossos coelhinhos. Está trancado aqui. Olha os nossos coelhinhos. Ai, coelhinho da Páscoa. Olha que gostosinho, mano. Ele é mais sério? E esse aqui é mais trinqueira? Bom, hoje é dia de arrumar os porquinhos da Índia que a gente teve que fazer todo um mexe-mexe genético, porque a gente não pode ficar com os filhotes, com a mãe. Fizemos todo um mexe-mexe. E agora nós vamos... Eu quero um em casa para ser o meu pet de casa. E eu quero depois um aqui, para que a gente monte o recinto, Dai, para que seja o recinto que a gente possa reproduzir. Mas eu quero um em casa que seja o meu mascotinho caçula. Eu acho que eu vou levar esse cara, esse carinho aqui, eu vou levar lá para cima então, comigo. Então nós temos que montar um recinto para ele, para montar na casa. Porque eu vou querer que você pegue aquele garolão, a gente já vem e dá um trato nele geral para ficar bonitão. Traz. E enquanto isso eu vou montando a casinha para esse cara. Aqui, certo? As pessoas pedem para você, pô, os nomes dos teus bichinhos, dos teus pets, é importante aqui saber, para a gente saber. Então assim, nós vamos dar nome agora para esses dois caras, tá? Caboclo. 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 Fantasma e Caboclo. É bom? Fantasma e Caboclo? É, olha lá o Caboclão velho. Caboclão velho de guerra. É, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar o Caboclo aqui e vou deixar esse cara que já tem experiência aqui em namorar, o fantasma, vou deixar aqui, beleza? Beleza. Já pede para o pessoal de casa, já sabe o que? O like e se inscreva no canal, merece aquele joinha. Isso aí. Vamos lá? Eu vou lá buscar a gaiola e você fica aqui. Vamos lá. De novo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou vendo um ralo aqui, então traz já um negócio aqui para a gente enfiar aqui. Primeira coisa. Falei já para você que é um gênio? Nós vamos aqui em casa, tem um reality, já estão sabendo, o link aqui na descrição do vídeo tem um link que te leva para saber como é que você pode participar, tá? Não é sorteio não, tá? Tem que fazer videoinha, tipo os outros, tem que fazer videozinho, tem que falar porquê, tem todas as regras lá que a gente quer conhecer você melhor para trazer, para ver se você realmente é uma pessoa que está afim disso aqui ou é só um aventureiro que quer tirar uma onda da nossa cara. Não é não? E aí não, né? De jeito nenhum. Vai lá buscar a gaiola que eu vou montando isso aqui enquanto isso. Ok. Vamos ver o que vamos colocar aqui dentro. Eu vou colocar essa toquinha. Eu vou colocar uma outra toquinha que é esta aqui também. Deixa eu ver se essa toquinha vai bem. Ah, foi bem. Essa toquinha vai também. Vou precisar de substrato. Substrato que eu vou usar é substrato roedores, né? Então, sem dúvida. Aliás, só comentar rapidola, que a gente tem muita dificuldade em encontrar esse tipo de material. Toquinhas, tá? Muita dificuldade. Cara, não é fácil. Começamos nas grandes redes aqui perto que tem em casa. Tem as duas maiores redes que estão aqui do lado de casa. Não mora na grande mesma. Não encontrei esse tipo de produto assim. Tive que... Tem outras coisas, mas, puta, sempre do mesmo e várias marcas diferentes do mesmo. Então, e eu sei que tem marcas, as mesmas marcas que fazem as coisas pequenininhas, fazem essas mesmas coisas maiores, mas não sei porquê. Enfim, tem... Você vai encontrar esse material... Eu tive que ir até Campinas, que é do lado de casa, aqui, mais ou menos uma hora, porque eu queria ver, né? Fisicamente o material antes de comprar. Mas você pode comprar na internet com segurança. É muito legal. Esses caras estão na descrição do vídeo também. E é legal. É o da Silva Saura. É legal você prestigiar caras como esses, porque eles disponibilizam, olha, por exemplo, olha esse material que bacana, que é bonito. Eles fazem tudo isso lá com resina, sabe? Que fica bonitinho, fica com recinto bonito, cara. É isso que a gente quer. Então, nós temos aqui comida e água. E nós temos... Eu vou usar mais um, na verdade, para colocar essas cenourinhas picadas, etc. Nós vamos precisar... E uma boa ração. O meu espaço... Porquinhos da Índia. Que por enquanto fica um macho e depois eu vou trazer uma fêmea. Nossa, eu adoro, cara. Faz tempo que eu estou montando isso aqui. Vocês não viram o que tem aqui em cima. É um prédio de três andares, tá? O andar do meio é serpentário. Show! E lá em cima de tudo é onde vai jacaré, teiu, jabuti. Claro, todos os animais legalizados, que a gente só compra bicho com nota fiscal. É a nossa parada. Ou bichos domésticos. Esse é um bicho doméstico. Ele não precisa de nota fiscal do Ibama, enfim. Ele não precisa de autorização, né? Esses já são domésticos. Beleza. Então, vamos começar com o quê? Vamos começar com... Vamos começar com isso aqui, ó. Essas areias... Na verdade, não é... Isso aqui não é areia, tá? Esse material aqui é um mineral. Ele vem lá da Patagônia. Ele tem pH neutro. Então, ele puxa bem os cheirinhos, né? Acaba com o odor. Neutraliza. pH neutro neutraliza os odores. Vamos começar a espalhar. É uma baita solução de substrato, cara. Substrato sempre é um problema, né, cara? É isso aqui. Isso aqui estão as cabras, tá? Agora já não estão lá em casa, mas... Então, estavam as cabras. Serragem pra esses bichos aqui não é legal. Casinhas. Ih, você vai pra casinha nova. Por enquanto, não vou pôr uma caixinha reprodutiva, porque não tem sentido. Ele tá sozinho. Então, você, fantasma, você vai agora pra dentro da sua casinha. Ih, fantasma! Ah, tá na sua hora, fantasminha! Vem cá, vem. Ó, ó, o fantasminha. É isso aí que você gosta. Vem. Vem cá, fantasminha. Vem, não. Ó, que bonitinho. Ó, fantasminha. Fantasminha da alegria. Tão bonitinho que você é. Que casona grande você ganhou. Que gostoso. Ok. Bem instalados. Aliás, deixa eu fechar aqui. Bem instalado o fantasma está. Já tá na sua casa nova. Tudo certinho. Tá ficando bonita, hein? Tá ficando. Tá, esse... Esse é aquela moradia... Aliás, isso aqui é uma moradia da Bragança, viu? Acho que é a única moradia que tem esse tamanho, que é decente pra você colocar um roedor grande ou um lagomórfo, eventualmente, né? É um coelho ou um roedor. Vai lá. Pega a tampa de cima. Você já tirou aquela madeirinha que tinha? Que eu pedi pra tirar. Esse é uma... Na verdade, já é uma moradia nossa, já antiga. A gente já tinha esse material. Tinha uma casinha aqui de madeira, com escadinha pra eles subirem. Mas, com o tempo, eles acabam naturalmente e precisam estar roendo. Por isso que nós vamos usar essa toquinha que é... Que ele pode estar roendo. É atóxica. Então, ele pode estar roendo. Hum, vai virar uma chuvão, né? E uma toquinha muito bacana, por sinal. Aliás, é a mesma que a gente usou ali no outro. Beleza. Vamos já colocar a tampa já? Nossa, isso sujou todo mano, olha como você vai sair daqui seu bobão, não, olha como você tá saindo daqui mano, olha todo sujismundo, o caboclo, todo sujismundo, caboclo bonitinho, ele é bonitinho, caboclo, caboclo bonitinho, é tão bonitinho, é tão bonitinho, é tão bonitinho, vem, vai pra tua casinha nova, aí. É isso, cheira tudo. Falta água e falta cenoura e falta alimento. Olha, ele já se enfiou, entalou ali. A água tá ali, ele ali tá tranquilo de água né, ele pega na boa né. Bom, é isso, vamos levar ela pra casa, de agora em diante vocês vão acompanhar a vida do caboclo lá, que vai ficar, o caboclinho que nasceu aqui vai ficar com a gente lá, bem bonitinho e mansinho, enquanto que o fantasma volta pra aquela função de ser o macho da casa. Tá começando a chuva? Dai, foi um prazer estar com você até agora, você sabe que daqui a pouco você vai ter quatro caras do seu time, porque esse reality vai funcionar, meu, vai ser muito louco, nós vamos dividir, o Zé vai estar com quatro, e você com quatro, são oito, todo mês, oito seguidores nossos, nosso canal, que vão vir aqui em casa, e vai ser uma batalha de conhecimento e prática. É brincadeira? É, na verdade eles vão ficar, é verdade, eles vão passar aqui, é verdade, não são oito, são oito, são oito, por que você é tão genial cara, eu vou fazer o seguinte, não, você sempre pensa em tudo. Fala, tchau.